Liga JBL em braço, por favor deixa mais alto Que a festa nem começou e eu já tô muito embrassado E ela vê os men no alombraço, as amigas ficam doidas Quem braça já vai pro quarto que nóis num beijo Ei menina, desce do salto, vai começar a rebolação Ela é bola, doida, quica, doida Fecha o olho e abre a boca, vai beber a Jack e toda Nada melhor, os atransportam logo após jogar um free fire em sexta-feira Maladeja, qual é a boa, alguém sabe? Chama, nóis encosta, brota, pai tão lá Chama, nóis encosta, brota, pai tão lá Gostou que tem baile, eu vou nem quero saber se é verdade Ela tá sinistro, isque no bico, elas não para de beber Amiga boa, é a que isso tá junto com você Amiga boa, é a que isso tá junto com você A que fica menos doida e te cuida no PT Amiga boa, é a que isso tá junto com você A que fica menos doida Tá ligado, né? Amiga boa, é a que isso tá junto com você Amiga boa, é a que isso tá junto com você Mas se tem loura, tem morena, tem coroa, tem princesa Independente do que seja, pau nas maladejas Independente do que seja, pau nas maladejas Imaginei o homem na gostor me pegando a um bug na bandeja Independente do que seja, pau nas maladejas Tô joadão de cantar tchau pra vocês E agora chega independente do que seja, tá ligado, oi MC Rick, tá O MC Rick que brotou no baile funk dessa vez O canal pré-danta do funk tá ruim deturar Só o lançamento pesado, explode O que é isso tá junto com você